Olá, bem-vindos à Flavonoide, nosso canal de farmácia, saúde, jovem e ciência. E vocês pensaram que não iam ter mais aula de parasitologia, não foi? Mas quase que não teve mesmo. Tem muita gente pedindo pelas videoaulas de farmacologia e eu falo pra você que vai ter esse ano. Calma! Mas como eu poderia abandonar parasito incompleto? Gente, não dá, não é minha natureza. Então vamos fazer pelo menos mais algumas aulinhas de parasito? Vamos! Não, gente, não tem como eu tirar o gato porque eu moro num loft, ou seja, não tem paredes aqui nessa casa. A não ser que eu bati ele no banheiro e aí vocês vão ficar ouvindo ele gritar. Então assim, lidem com o pastel. Então começando. Quando a gente fala que uma pessoa é uma ameba, normalmente a gente tá querendo dizer que ela é uma pessoa meio lerdinha, assim, sem graça, sabe? Uma pessoa sem nenhuma importância. Mas não é isso que é essa ameba que a gente vai falar hoje. Essa amaldita é muito importante porque ela é a segunda maior causa de mortes por doença parasitológica, perdendo só para malária que a gente já viu aqui. Só pra vocês terem uma noção, estima-se que 10% da população mundial tenha ou a entamoeba estolítica ou a entamoeba dispar. Elas são duas espécies morfologicamente idênticas, mas a única que é capaz de causar doença, porque ela é a única que tem fatores de patogenicidade, é a estolítica. Calma que a gente vai ver isso melhor mais pra frente. Por ano morrem entre 40 mil a 110 mil pessoas no mundo todo por amebíase. No Brasil tem casos registrados em todas as regiões, mas a maior prevalência é na região amazônica. Se a gente for comparar, existem países que sofrem muito mais com amebíase do que a gente. Como por exemplo México, alguns países lá da Ásia e da África. No Brasil a gente tem mais casos assintomáticos do que sintomáticos, ou seja, tem pessoas infectadas, mas que não manifestam os sintomas. E quando elas manifestam os sintomas, tende a ser uma manifestação mais branda do que comparando com esses outros países. Porém, especificamente, olhando só pra região amazônica, ela tem uma maior prevalência e também ela tem mais casos graves. Lembrando que assim como várias outras infecções parasitológicas que a gente já viu por aqui, essa doença não é de notificação obrigatória, então a gente trabalha com estimativas, tá? Então vamos lá para a amebíase. Existem várias e várias espécies de entamoeba. Existem sim várias que podem infectar o ser humano, só que duas são as mais encontradas disparado, que é a entamoeba estolítica e a dispara. Como eu falo em todo santo vídeo e explico isso lá no vídeo de introdução à parasitologia, o que define uma pessoa ter sintoma ou não são os fatores relacionados à tríade. Micro-organismo, que nesse nosso caso é um parasito, hospedeiro e o meio ambiente. Então você tem nessa tríade cada ponto influenciando a sua maneira a infecção. A entamoeba dispar, que foi a que eu falei, ela apesar de ser morfologicamente idêntica à estolítica, ela não tem fatores de patogenicidade. Então nessa tríade ela não provoca um desequilíbrio nesse sentido. Por isso que pessoas infectadas por ela, independente da condição de saúde dela, ela não vai apresentar uma doença, não vai apresentar o sintoma. Já a estolítica, que tem fatores de patogenicidade, pode causar um desequilíbrio e consequentemente, não só gerar pessoas assintomáticas, mas também gerar a doença. Então eu espero que depois de todos esses vídeos tenha ficado muito claro que você ter uma infecção é diferente de você ter a doença, é diferente de você manifestar sintomas. Por isso que em muitas condições a gente tem muita, muita, muita gente assintomática. Mas elas continuam sendo reservatórios dos micro-organismos, não esqueça disso. Então como a dispar não vai causar doença, a gente vai focar só na estolítica nesse vídeo, tá bom? Aí uma coisa muito importante, que eu já quase errei isso, presta atenção. Sabe quando a gente fala da E. coli, que a gente tá falando da bactéria E. coli, Escherichia coli? Então, existe a entamoeba coli, que se você abreviar o E, fica E. coli também. Então cuidado pra não confundir esses dois bichos completamente diferentes. A entamoeba estolística se apresenta basicamente em duas formas, no cisto e no trofozoito. Existem formas intermediárias, mas provavelmente seu professor vai focar só nessas duas. Ainda já ter repetido mil vezes que a dispar é idêntica morfologicamente à estolítica, o que é um grande problema no diagnóstico, a gente vai ver isso. Existem outras entamoebas mais raras, mas elas podem infectar o ser humano. Então, assim, é uma grande confusão no diagnóstico, sério. É tudo muito, muito parecido. Mas olhando só pra estolítica, o que que a gente vê? A gente vê ali uma célula com quatro núcleos. Como o corante fixa muito bem cromatina, você vai conseguir ver super bem pigmentadinho a membrana nuclear, cariossoma, que fica dentro dos núcleos. E às vezes é possível você conseguir ver uns negocinhos em forma de bastão, que são os corpos cromatóides. O trofozoito tem forma de nada, sério. É tipo assim, é um negócio muito irregular, não tem como eu te falar uma forma específica. Sabe a moeba, a massinha de brincar, quando você joga na parede e fica aquele negócio esquisito? Então, é tipo aquilo. O que que você vai ver no trofozoito? Você vai conseguir diferenciar o ectoplasma do endoplasma. Por quê? O ectoplasma, ele vai ser bem clarinho, o endoplasma vai ser mais escurinho. Porque é lá no endoplasma que você vai ter grânulo, vaculo, os núcleos. Opa, mas calma, falei errado, porque não é os núcleos. É o núcleo. No trofozoito você vai ter só um núcleo, geralmente, né? Porque às vezes esses bichos são muito malucos, mas enfim, geralmente é só um núcleo. Que também dá pra ver ali o cariossoma dentro. Você, meu aluno, que sabe tudo de parasitologia, já percebeu então que tem cisto, forma de resistência, então dá pra ter uma noção da transmissão, né? Assim como acontece parecido na giárdia, você tem na amebíase a transmissão fecal oral. Então as pessoas se contaminam com água contaminada e alimentos contaminados. Ah, e um detalhe, além da ingestão de alimento contaminado, de água contaminada, pode acontecer de uma mosquinha, uma baratinha, passar ali num cocozinho, né? Levar uns cistos nas patinhas e depois passar por cima ali da sua comidinha. Pousar, você tá lá com sua família na mesa, né? De jantar, um montão de gente, saudades, minha família. E aí vem uma mosquinha e pousa lá e você, poxa, mosquinha. E é bem mais raro, mas é possível a transmissão sexual oral anal. E em infecções, porque você tem muita gente assintomática, essas pessoas são um grande problema porque elas não manifestam sintomas, então elas continuam ali manipulando alimentos, trabalhando em restaurante, por exemplo. E aí você espalha facilmente os cistos desse parasito pelo ambiente para outras pessoas. Lembre-se que o cisto da intamoébua consegue ficar até 20 dias no meio ambiente e uma pessoa infectada que não se trata, ela consegue expelir, excretar pelas séries por anos os cistos. Então o negócio é espalhado facilmente. O ciclo de vida da intamoébua histolítica é monoxênico, ou seja, ela consegue fazer todo o seu ciclo em apenas um hospedeiro, no caso a gente, né? Tudo começa quando uma pessoa não infectada vai lá e ingere alimento ou água contaminada com os cistos do parasito. Esses cistos ingeridos, então, vão passar pelo estômago, não vão se abalar com ácido gástrico, não tá nem aí pra isso, vão chegar lá no intestino delgado ou até mesmo assim no começo do intestino grosso e aí esses cistos vão começar a se desinstestar. Palavra difícil? Desinstestar. E de dentro do cisto vai sair o trofosoíto, que vai começar a se multiplicar por divisão binária. E o cisto tem quatro núcleos, ele consegue dar origem a quatro trofosoítos. Os trofosoítos vão, então, passar lá pro intestino grosso e vão fazer de lá o seu lar e vão colonizar tudo. Esses trofosoítos vão aderir à parede intestinal e vão ficar ali, na boa, só comendo detritos, bactérias, só se fortalecendo. Até que, por fatores que a gente não sabe exatamente quais são, esses trofosoítos voltam assim em cistar. Eles voltam a secretar a membrana cística e aí vai formar de novo o cisto perfeitinho, que vai ser eliminado nas fezes. Mas também lembre-se, um indivíduo que tá com diarreia, tá saindo tudo. Então também você consegue encontrar trofosoítos em indivíduos com diarreia ou fezes pastosas. Mas no ambiente só sobrevive o cisto, que é a forma de resistência, porque tem ali uma parede cística, tudo bem protegido. E aí, como eu disse, consegue ficar semanas no ambiente. Uma coisa muito peculiar pode acontecer, a gente também não sabe exatamente quais os fatores pra isso. Mas os trofosoítos, eles podem, do nada, virar hematófagos. Eles podem começar a invadir a submucosa intestinal, formar úlceras e se multiplicar dentro dessas úlceras. Então fica muito fácil pra esse parasito acabar indo parar na circulação sanguínea. Uma vez a circulação sanguínea, ele consegue atingir vários outros órgãos, né? Primeiro o fígado, porque é a primeira parada, e depois outros. Vem pulmão, rim, cérebro, pele. Chamamos isso de amebíase extraintestinal. Ela não se limita mais só ali ao intestino. Então nessa primeira parte é isso. Dúvidas aqui, vamos para a parte 2? Ah, e não esquece de seguir a gente lá no Instagram do Flavonoide. E tem mapa mental dessa aula já prontinho pra você na lojinha do Flavonoide, tá bom? O link vai estar tudo aqui na descrição. Beijo, tchau, tchau!